Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karen Jobim e estou aqui todas as segundas-feiras com vocês no Previdência Hoje em 10 minutos. Iniciando nosso programa, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul negou um pedido de extensão de requisito etário para o recebimento de salário-família. Foi a Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Gabriel Pimenta, a BRAPO, que entrou com uma ação contra o INSS, demandando o aumento do requisito etário de 14 para 18 anos, para o recebimento do salário-família. O INSS contestou essa ação, alegando que o requisito etário foi estipulado por lei e se encontra no artigo 73 da Lei 8.213. O embasamento da Associação é que um jovem termina o ensino médio, os seus estudos no âmbito nacional, apenas com 17 anos de idade. Então, até lá, ele estaria sendo responsável, é responsabilidade dos pais e estaria sobre o sustento também dos seus pais. Quem julgou essa ação foi a 17ª Vara Federal de Porto Alegre, onde o juiz analisou o caso e decidiu que, tendo sido requisito de 14 anos estabelecido por lei, o Poder Judiciário não poderia alterar essa idade, já que isso teria a separação dos poderes, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Dessa decisão, ainda cabe recurso ao TMS da 4ª Região. Então, vamos ficar de olho. Próxima notícia. Ah, antes disso, já que eu falei sobre salário-família, você sabe o que é o salário-família? Salário-família é destinado a todos os empregados, também aos domésticos, trabalhadores adultos, que têm filhos até a idade de 14 anos e recebem salário no limite de, agora em 2022, R$ 1.655,98. Estes têm direito ao salário-família, que é pago por cotas de R$ 56,47 para cada um dos filhos. Lembrando que filhos ou semelhantes inválidos ou deficiência não têm limite estável. E agora sim, vamos passar para a nossa próxima notícia, que também é aqui do TMS da 4ª Região, onde a Justiça condenou o INSS ao pagamento de indenização por danos morais, por ter cessado o benefício de um segurado que está vivo. Bom, o autor teve seu benefício de aposentadoria cessado no mês de maio de 2021, ano passado, sobre a justificativa de falecimento do segurado. Ele, então, fez seu requerimento ao INSS, alegando que estava vivo, comprovou que estava vivo e, mesmo assim, o INSS não deu resposta. Devido à demora do Instituto, o segurado, então, resolveu recorrer à justiça para ter o seu benefício de ativar. Quem julgou este caso foi o juiz da Unidade Avançada de Atendimento de Arapongas, Paraná, meu vizinho aqui de Maringá. O juiz, então, relatou que houve uma falha no sistema de inteligência artificial do INSS, mais conhecido como o robozinho do INSS, que, ao cruzar os dados do INSS com o do SISOB, que é o sistema de óbitos, cometeu esse erro e acabou por cessar o benefício de um segurado que não havia falecido. Ainda, embora este segurado, este homem tenha feito uma declaração ao INSS de próprio punho e do pessoalmente até a agência do Instituto, ainda assim, a autarquia demorou cerca de sete meses e meio para reativar a aposentadoria. Ou seja, deixou este homem à própria sorte, já que a aposentadoria era o seu único meio de sustento. Assim, o INSS infringiu, feriu a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o juiz condenou o INSS a pagar todas as aposentadorias durante o período em que este segurado não recebeu, ficou sem receber, e mais, danos morais no valor de R$ 3.917,67. Bom, uma grande notícia, já que raramente vemos a condenação de danos morais ao INSS. Antes de prosseguirmos nosso programa, eu quero fazer aquela famosa perguntinha, se você já é inscrito no nosso canal, se você não se inscreveu, porra, não perca tempo. A rede Previdência é o seu lugar, o lugar de quem quer saber tudo sobre direito previdenciário, sempre estar muito, muito atualizado. Então, não demora nem um minutinho, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para que de segunda a sexta-feira, o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos às 18 horas. Agora, eu não vou dar uma notícia, mas eu vou aproveitar para responder uma perguntinha que me fizeram no meu programa de quarta-feira passada. E essa pergunta veio da Biblioteca de Serviço Social. O que me perguntaram foi a respeito da notícia sobre a reativação das aposentadorias por invalidez que foram cessadas indevidamente no pente fino dos portadores de AIDS ou HIV. A pergunta é a seguinte, poderia me tirar uma dúvida? Eu gostaria de saber se as pessoas que ficaram com o benefício suspenso e foram reativados, esses benefícios começaram a ser pagos novamente a partir de 1º de setembro deste ano, irão receber algum valor retroativo, referente ao tempo que eles ficaram sem receber a aposentadoria. Bom, como foi cessado indevidamente esses benefícios de aposentadoria por invalidez para os portadores de AIDS ou HIV, o que deve ser feito é que o INSS realmente pague todos esses meses que as pessoas ficaram sem receber por erro do INSS. No entanto, muito difícil que o Instituto faça isso de livre e espontânea vontade. O que nós aconselhamos é que essas pessoas que ficaram muito tempo sem receber e queiram ter pago todo esse período de benefício cessado, entrem na justiça, entrem com uma ação judicial requerendo esses benefícios atrasados, que nós chamamos também de atrasados, ok? Eu espero ter respondido a sua pergunta, que você tenha ficado satisfeita, obrigada pela audiência. Encerro o programa aqui hoje, tomara que vocês tenham gostado, aproveitado. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like. Se você tem uma perguntinha, também escreve aqui, que na próxima segunda eu respondo para você. E eu te espero aqui comigo, na próxima segunda, às 18 horas. Até lá. Tchau.